Oi, aqui é a Dai, e eu vou mostrar aqui pra vocês hoje um desenho do ban que eu fiz, só que pegando pra um estilo um pouquinho mais pessoal. Vocês podem perceber que esse ban eu fui fazendo com os meus toques, com os meus traços, com as minhas proporções, mas principalmente na arte final, eu tô muito cansada de fazer aquela arte final muito certinha, sabe? Eu ando achando muito mais artístico, muito mais gostoso fazer essa arte final mais rabiscadona. E você, o que você acha? Finalizei também com um copique tons de cinza.